Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Xiaomi Mi Play. Então, bora pro vídeo. O Mi Play é fabricado pela Xiaomi e roda o Android 8.1. Esse smartphone é mais um dos acenos que a Xiaomi tem feito à MediaTek, de integrar os processadores da MediaTek à linha de smartphones da Xiaomi. Ele possui uma tela de 5.84 polegadas, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 5 na frente e atrás e um PPI de 435. Seu processador, como eu disse, é fabricado pela MediaTek, é o Helio P35. Possui 8 núcleos, 8 de 2.3 GHz e a GPU é a PowerVR GE8320. Suas câmeras, as fabricantes e modelos não foram especificadas, mas se eu tivesse que chutar, chutaria que são Sony. Bem, a traseira possui 12 megapixels e uma auxiliar de 2 e a frontal possui 8 megapixels. Vale lembrar que somente a traseira possui o flash e ela grava em 1080p a 30 fps. Ele possui 4 ou 6 GB de RAM, tem essas duas versões, do tipo LPDDR4X, numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 256 GB adicionais. Na parte de conectividade, nós temos uma baia híbrida, ou você usa dois chips de operadora, ou você usa um chip só e um cartão microSD para expandir a memória. O Bluetooth é o 4.2, o Wi-Fi é o ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS e GPS GLONASS e Beidu, 4G que funciona no Brasil e a entrada micro USB 2.0 para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, nós temos proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 3.000 mAh, fabricada pela Xiaomi, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, azul e ouro e um peso de 150 gramas. Chegamos então na parte do valor, prós e contras, a começar pelo valor e tá aí na casa dos 1.090 reais, nos links na descrição e também no primeiro comentário. Bem, seu primeiro pró, seu processador, o Helio P35, essa linha P da MediaTek, foi uma linha muito bem planejada e são bem econômicos, são de uma velocidade, um desempenho muito bom. Enfim, foi uma linha, digamos que mais assertiva da MediaTek. Então, é um bom processador, tanto para a TES do dia a dia, quanto você que vai jogar no celular, jogos pesados, ou você que só quer um celular rápido, que inicie rápido, que abra seus aplicativos rápido, que não trave. Enfim, é um processador que agrada ambos os públicos. Memória RAM, bem, ele possui 4 ou 6 GB de RAM, não recomendo que você pegue a versão de 4 GB mesmo, já que não muda a memória interna, só muda a memória RAM. Vai de 4 GB, vai rodar tranquilamente com o Helio P35 no Android 8.1. Suas câmeras, as imagens que foram divulgadas, né, dos reviews, são boas imagens, são boas câmeras. Elas têm uma captação de detalhes bem bacana, uns detalhes em vídeo bem sutis também, você consegue ver ali que o tratamento da imagem não é tão artificial. Enfim, fica um trabalho bem legal. E por último, desbloqueio facial, para quem gosta da iniciativa, gosta do modo de desbloqueio, está disponível no Xiaomi Mi Play. Bem, se a única conta é que eu achei meio chato, seu custo-benefício talvez R$1.000 nesse momento não seja o melhor custo-benefício. Ainda mais se você viu o vídeo de ontem no canal, que eu falei sobre o Leago S10, que custa R$1.400 e vem com um monte de coisas legais, inclusive o Helio P60. Enfim, mas no final quem decide é você. Você compare o Xiaomi Mi Play, responde no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas foi isso, se você curtiu o preview do Xiaomi Mi Play, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupons de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.